Estamos assistindo a segunda temporada de The End of the Fucking Worlds Essa série é maneira, vimos a primeira temporada tem uns dois anos atrás E agora na Netflix chegou a segunda temporada, a gente tá aqui assistindo É o que tem pra hoje, véi Eita, Deizão sem querer É o que tem pra hoje Quinta-feira, chuvosa Véspera de feriado Tempinho maroto Assiste filme, assisti série no sofá de Buenas Fizemos hambúrguer artesanal hoje Já lanchamos, agora só Vendo a serem marota, nas cobertas Isso sim é vida de casado Decidimos hoje no shopping Hoje vai ter vlog, hoje não vai ter minha terapia Então hoje vai ter vlog Hoje chegou o papai noel no cachê shopping, cara E a gente vai lá ver O shopping deve estar Não, deve estar lotado, pô A gente vai lá Eu quero ver se eu também troco a minha capinha de celular, que essa capinha aqui tá muito farrolhinha E a gente vai dar uma rola no shopping Nesse feriadão chuvoso Tampouco a gente não dá um rola no shopping A gente era rato de shopping antigamente, mas hoje em dia a gente tem ido pouco Aí vamos lá, olha a Paulinha, como é que tá bonitinha Não, meu amor, parou, parou Como ela tá não, ela é bonitinha Só que eu preciso mostrar uma coisinha, a minha unha Todo vídeo você quer mostrar a unha agora Não, amor, você não viu a minha unha Ah, tá quebrada? Viu? Todas as grandes e uma pequenina Deixa eu arrumar todo o que tem, ele não? Não, é checar o que é dele Ó, o Kiko não come O Kiko não come quando a gente sai Quando a gente chega, ele come Vamos lá Vai lá você, deslice aí Partiu, galera Aí, se liga só na chiqueireza do Uber, véi Chiqueireza Duas televisõezinhas atrás do banco, ó Representou, hein Foi ideia tu isso daí, cara? Não, você sabe o nome disso? Pai 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 Aí, ele tem filhinha pequena e já botou duas televisõezinhas aqui Uma aqui Uma criança gosta de bebechar igual lá, vim, né? Mete no bebê conforto aqui, a criança fica aqui calmo, vendo? A família Olha lá Ah, a gente é só família, né? Olha aí, ó Bonito, bonito Como então? É automático Aí, tem dois bebês? Tem um de oito, né? O Marcos e a Lara Ah, da hora Pô, maneirazo isso aqui, hein, cara Isso é tipo um tablet ou uma TV pra carro mesmo? É tipo uma TVzinha mesmo Aham Pô, muito maneiro Maneirazo A criança vai no mau paz aí atrás A criança vai no mau paz A paula, ela falou que enjoou dos enfeitos de natal da nossa casa e tá querendo procurar mais coisas Né, Paulinha? É Ela falou que já enjoou do nosso pisca-pisca Quer comprar novidades pra enfeitar a casa Tá enjoado de tudo Tudo, tudo, tudo Tá enjoado de tudo Menina consumista Quer comprar tudo de novo Olha, a nova de piscina Isso aqui a gente precisa Coisa de piscina Coisa de piscina Aquele cloro do nosso lá já acabou Aquela pedra lá E vou te falar Tá limpa até agora, sabia? A piscina? Não tá engordurada Não tá Quanto que é uma pedra dessa? Ah, achei que era mais cara Não, mas não é em casa Já comprei uma Ah, já tem? Ah, show de bola Daqui a pouco vai fazer salzão de novo, mano Eita Ah, e você que não queria uma boinha? Palavine? Não, não Ah, vários bichinhos bonitinhos de tartaruga Que da hora Caraca, a capa ser tanta conta, velho O que? A capa, né? Crystal clear Ah, não Isso aqui é uma piscina, pô Não, é a capa Ah, é a capa Por que que é tão cara essa capa, velho? Crystal clear pool basics É diferente da nossa Transparente? Não, ela é tipo Sei lá E é pesadona, velho Se liga, mané Olha como é que tá cheio A cabra do Papai Noel Cheiaço, viado Isso aqui, ah não Isso aqui é fila pra algodão doce Isso é louco Filão de algodão doce, viado Já estamos em outra loja E tô com a Sena Paola Tô na C&A agora Mano, o C&A tá com um bar de bagulho barato Tá cheio na loja Tô filmando assim pra cima Pra não filmar a cara das pessoas E, né? Nem todo mundo gosta de ser filmado, né, galera? Mas eu posso fazer assim também E aí Me dane-se que vão ficar me olhando Cadê a Paola, mano? Não estou achando a Paola, mano Cadê a Paola, meu irmão? Nossa Senhora, truta Estou perdido da minha esposa Em busca da Paola Aí, galera Se liga na estampa da camisa que tá ali, ó Comer, brincar E um xizinho dormir E ali Gordinho e feliz da vida Ah, que bonitinho, velho É o quê? Bonitinho pra lá vir, né, né? Mas tá grande isso aí, Palavina Não é que não Não? Não é 12 metros Ela já tá com esse tamanho todo, já? Esse dia ainda tá muito louco, ó Cê é louco, ó Oi, sou novo por aqui Daqui a pouco é a gente Comprando roupa pro nosso baby Comer, brincar e dormir Gordinho e feliz Essa aqui vai ser do meu filho Gordinho e feliz da vida Não é não? Gordinho e feliz da vida, velho Mini house Winner Mini house Da mini aqui também Aqui? Não, isso aqui tá errado RN Onde que você quer RN? O que que é RN? Descém-nascido Onde que você quer Ah, um bebê de dinossauro Olha aqui, de zero a três meses Esse aqui Onde que você quer RN? Deixa eu ver Aqui, RN Olha RN Olha a diferença Desse RN Ah, mas de repente é um RN O bezinho Gordão Tentei procurar cueca ali pra mim Mas as cueca é tudo cara, viagem Cueca é tudo cara, mano Ah, mano Eu queria uma calça dessa aqui Camuflada Mas eu não acho pro meu tamanho Só acho de criança Eu queria uma calça nesse estilo aqui, ó Só que de adulto A minha é mais ou menos Só que não é camuflada Não achei camuflada Eu comprei assim mesmo Verde Mas eu queria uma camuflada Tá na moda, bro E eu sou um cara que anda na moda Ele tem e eu não tenho Olha lá, o moço O garoto tem, ó É tipo assim que eu queria Vou lá perguntar um oi pra ele Onde ele comprou Mentira, não vou nada Agora eu perdi a Paula de vista Tô no sofá aqui em frente à CIA Esperando ela Aguardar a moça Cada loja ela compra uma coisa? Vamos guardar Olha aí, você vai parar em todas as lojas E cada loja que você parar Você vai comprar pelo menos uma peça Vai ter que aproveitar Nas promoções das lojas Bem da Paula mesmo Aí, tá tendo uma festa do caramba Aqui no Cachá Shopping, véi Deixa eu ali ver o que é Pra mostrar pra vocês Nossa, vários palhaços Maneiro As crianças se amarram Deixa eu invadir Papai Noel Papai Noel Sou teu fã Mó festança Aí, se liga como é que tá aqui A frente do shopping Tá bem bonita Olha lá O Papai Noel gigantão lá Ó Que fã que você tá me dando oi, Paola Doida Calma, tô mostrando pra galera como é que tá Olha isso, moleque Muito lotado Ai, como eu amo o Natal Oi, amor Ó, tá bonito o take aí, ó Vou ser bonita aí, ó Muito linda Ih, rapaz Caiu o bagulho Partiu Tá muito cheio Como é que tá cheio isso daqui, véi Papai Noel chegou Papai Noel é uma atração Olha a fila pra tirar foto Ó a fila pra tirar foto Vamos entrar, mano, nessa fila? Ó, isso tudo é fila Paola quer namorar o relógio dela Que ela comprou Chegamos na melhor parte disso aí A melhor parte disso aí Tá sem sal Até o McDonald's A gente Saiu do shopping Vem no McDonald's do lado do shopping Porque no shopping não tava dando não, mano Tava muito cheio Não adianta o McDonald's ficar aqui do lado do shopping Vamos deixar vocês na vontade Como eu sempre faço Me perdoem por isso Ah, que delícia Que delícia Vamos papá Chegamos agora do shopping O neném tá fazendo a festa O neném tá fazendo a festa Nossa, que o bichinho ficou sozinho Sozinho o dia todo Não, ó, o dia todo A gente saiu daqui era Quatro, cinco horas da tarde O caro exagerado O que foi? Cheiro de cachorro Foi o neném Acho que ele já tá sujinho É porque ele é cachorro Então eu vou dar banho nele já de novo Quem vai dar? Você, né? Eu não Ô, gente É... Fazia tempo que não tinha um vlogzinho Por isso que hoje Em vez de minha terapia Eu quis postar um vlog Porque já é Natal Na casa do Biro Em Caxias também No Caxias Shopping Caxias Shopping Tava lotado hoje Que hoje foi dia da chegada do Papai Noel A gente falou aí no vídeo Tava lotadaço A gente foi até comer no... No coisa, né? Comer no outro Mas com o dono já eu falei Então eu vou finalizar por aqui Que eu quero postar ainda hoje Porque é vídeo todo dia Então beijos E até amanhã Tá bom? Para, deixa ele E o remédio dele, amor? Tá bom, deixa ele Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Se gostoso Peça uma pessoa chata Um beijo Sou chata, né? E ninguém manda ele ser fofo Caraca, você é muito mala Sou mala Mala que você ama Não deixa de ser mala Tchau, gente Até amanhã Um beijo no coração E... Se cuidem Beijo no coração Uou